Item 5, processo 48500-3384-2011-79. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa nº 471-2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Companhia Sul-Paulista de Energia, CSPE. Relator-diretor Romil Donizete Rufino. Também é uma situação idêntica aos itens 2, 3 e 4, já deliberado. Então, a fundamentação, o relato é idêntico ao que eu relatei no item 2 e os dois relatados pelo diretor Julião. Então, eu passo direto ao dispositivo do voto, que a fundamentação é repetida. Então, do exposto com base nos autos do processo, voto pela emissão da anexo de resolução homologatória com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória nº 1111, de 1º de fevereiro de 2011, até o processamento em definitivo da revisão tarifária da CSPE, Companhia Sul-Paulista de Energia. Também definir os novos valores dos serviços cobráveis, com vigência de 3 de fevereiro de 2011 a 2 de fevereiro de 2012. Estabelecer os valores da taxa de utilização de serviços de energia elétrica e da CCC, no mesmo período. Fixar a receita anual referente às demais instalações de transmissão, dedicada à CSPE, também com vigência de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também 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 voto com o relator. Dito que nos diziam prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A da resolução 1111, de 1º de fevereiro de 2011, até o processamento em definitivo da tarifada da CSPE, Companhia Sul-Paulista de Energia, com demais detalhes colocados na voz do relator.